Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal e a mais um vídeo aqui no nosso canal Alô INSS eu sou a Ana Paula sintam-se todos muito bem-vindos se é sua primeira vez por aqui já se escreve aqui embaixo deixa o joinha pessoal no vídeo porque aqui eu vou trazer três informações muito importantes né inclusive no dia 9 de abril vai começar o pagamento do 13º salário para um grupo de pessoas ou seja não é para todo mundo é apenas um grupo que estava aí muito esperando por isso e hoje eu vou explicar tudinho como que isso vai ser para vocês eu vou trazer aqui no vídeo de hoje gente três informações importantíssimas inclusive o pronunciamento do ministro da economia Paulo Guedes tá bom vou falar isso ao presidente da república também algumas informações importantes que aconteceram aí no dia de hoje para atualizar vocês então fica até o final do vídeo já compartilha o vídeo para alcançar o maior número de pessoas e as pessoas terem acesso aqui as informações tá bom bom pessoal vamos começar então aqui a falar com vocês sobre a medida provisória né a primeira informação são três começando a primeira sobre a medida provisória 1021 e a medida provisória 1023 essas notícias quem assistiu o vídeo da manhã de hoje eu comentei que hoje era a data final né ou seja hoje é o vencimento para o governo votar essas duas medidas e o que fala essas medidas a medida 1021 ela fala do aumento do salário mínimo né que o presidente Jair Bolsonaro assinou com valor de mil e 100 mas o valor de mil e 100 não cobre a inflação do ano passado e muitos deputados e senadores incluíram emendas nessa medida provisória né colocando para aumentar o valor do salário mínimo e 1160 1154 reais que é muito melhor do que só 1100 ou 1102 reais para fechar a inflação e hoje é a data final né para eles para eles poderem decidir isso ou decidir e já fazer a votação entrar em um consenso né para ir para finalizar ou eles têm que prorrogar né pode prorrogar por mais 60 dias o prazo de votação dessa medida provisória mas eles têm que anunciar isso hoje que é o prazo que ela tá vencendo pessoal se ela vencer né o que que pode acontecer terá que voltar as coisas como eram e como que eram as coisas o salário mínimo era que valor 1.045 ninguém que tá recebendo hoje 1.100 quer retroceder voltar a receber 1.045 reais né então a gente tá aí pressionando tá bom porque até esse horário agora que a gente tá aqui é passando esse vídeo para vocês com a informação o congresso ainda não se manifestou nessa questão da prorrogação se eles não vão votar eles precisam prorrogar e é importante prorrogar porque a prorrogação vai dar um tempo maior para conseguir pautar com calma voltar na câmara dos deputados e também senado tem que dar tempo de passar pelas duas casas né então hoje não daria tempo de passar o máximo que iria acontecer eram eles assinar o valor né de 1.102 reais que dois reais de aumento não iria ajudar pagar praticamente nada né pessoal que se faz com dois reais então vamos aí continuar acompanhando tá E aí as novidades que tiverem a mais acerca disso no vídeo de amanhã eu trago para vocês porque hoje até o final do dia eles têm que se pronunciar se vai voltar ou se vai aí prorrogar o prazo por mais 60 dias já a medida provisória 1023 essa medida provisória gente ela é do BPC Loas antes de eu continuar eu gostaria só de pedir sua ajuda de comentar aqui nos comentários se o áudio tá bom tá desse vídeo hoje de manhã a gente teve um problema técnico né que soltamos o vídeo mas por uma falha técnica de trocas de equipamento que nós estamos aqui fazendo né para gravar o vídeo melhor para vocês que vocês acabou que o áudio não saiu e aí eu tive que por repostar né novamente o vídeo de forma corrigida então hoje agora tarde comente aqui se o áudio tá bom se vocês estão conseguindo me ouvir bem tá legal bom vamos lá a medida 1023 ela é aquela que fala do BPC Loas né o que que essa medida provisória ela traz o BPC Loas ampliação porque o bolsonaro quando assinou a medida provisória desse ano do BPC para continuar pagando o BPC né o que que ele colocou antes era como o pessoal que recebe até um quarto do salário mínimo per capita né somando a renda da família dividindo pelo número de pessoas que mora dentro da mesma casa que você não poderia né se fosse receber até um quarto do salário mínimo a pessoa conseguiria entrar no BPC Loas caso atendesse os critérios do programa mas quando o presidente assinou essa medida provisória 1023 ele editou o texto e no texto colocou que era para receber né o valor até um quarto não igual ou até né ou seja seria um valor inferior a um quarto ele colocou na verdade então o pessoal que recebe um quarto do salário mínimo não recebe mais o BPC Loas porque na medida provisória está dizendo que tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo para receber e ela também vence hoje e ela também tem a chance de se prorrogar por mais 60 dias né essa votação dela lá na casa legislativa e aí pessoal seu se eles esquecerem por uma falha né do governo se esquecer de a gente prorrogar se esquecer que ela existe né e pautar ela não votar o que que pode acontecer voltaria a regra anterior né qualquer regra anterior ampliar o BPC para quem recebe até um quarto do salário mínimo né então mais pessoas poderiam solicitar novamente recorrer porque essa medida provisória teria caducado não existiria mais né porque ela não virou lei tá bom então a gente tá acompanhando essa medida provisória também ela é importante porque dentro dela tem algumas emendas mais de 90 emendas pedindo aí um décimo terceiro para o BPC porque o BPC não recebe esse décimo terceiro que você aposentado pensionista auxílio doença auxílio reclusão né você beneficiário da previdência servidor recebe então por isso pessoal que é importante a gente apoiar para que pauta em votem nessas medidas ou se prorroguem ela para não deixar caducar para dar tempo aí de deles terem aí uma consciência né do que tá acontecendo e ajudar essa classe de pessoas que precisa tanto e agora pessoal vou falar aqui rapidamente dessa questão do orçamento com vocês e da questão do pagamento do décimo terceiro salário começando aqui com Guedes né Guedes se posicionou aí né e o que que ele disse para vocês terem uma noção ele falou o seguinte não há guerra somos um time aprendendo a jogar juntos e por que que o ministro da economia Paulo Guedes disse isso é aqui que eu vou explicar nessa matéria para vocês tá o ministro da economia Paulo Guedes ele nega que esteja em rota de colisão com o presidente da Câmara Arthur Lira por causa do orçamento né esse impasse do orçamento de 2021 é o que acabou prejudicando atrasando o pagamento do décimo terceiro salário dos aposentados né e o que que ele disse né o orçamento foi aprovado semana passada em conversa né com a mídia aí com jornais ele afirmou o seguinte abre aspas não há guerra na verdade pela primeira vez o governo e sua base base no congresso estão colaborando né elaborando também né de forma colaborativa forçamento em conjunto antes o governo não tinha realmente uma base de sustentação entre os congressistas e agora formamos um time com o mesmo objetivo mas um time que está jogando junto pela primeira vez nós estamos ainda nos acostumamos ao esquema tático todos os jogadores ainda estão errando aqui e ali só isso fecha aspas então pessoal perguntando sobre as versões ainda que saem do governo e dos governistas né segundo as quais até o presidente Jair Bolsonaro estaria insatisfeito com a política econômica o Guedes respondeu o seguinte abre aspas é claro que ele não está satisfeito e nem eu mas o presidente sabe que a situação seria muito pior se eu não estivesse aqui nós nos entendemos eu foco na questão questão fiscal técnica e ele na questão política olha só né uma técnica e uma política e cadê o pessoal que foca em humanas né na população em si né na cúpula do governo todos sabemos que sempre haverá visões diferentes mas que um lado precisa comportar o outro a turma mais abaixo pensa que isso significa guerra fecha aspas fecha aspas Guedes reafirma ainda que o orçamento de 2021 né como foi aprovado pelo congresso ele é é inexequível né uma coisa assim e que tanto ele como Arthur Lira defendem que é preciso um corte de cerca de 5 bilhões nos gastos além dos 10 bilhões em emendas devolvidos pelo relator o senador Márcio Bittar né para fechar as contas mais que isso o ministro ele insiste que o presidente Jair Bolsonaro precisará vetar toda a parte de despesas discricionárias que foram subestimadas para não incorrer em crime de responsabilidade nem se tornar inelegível né abre aspas ele disse ainda o seguinte já é ponto pacífico que precisaremos encontrar uma solução para cobrir esses 5 bilhões o problema é que teremos de acertar as fontes para corrigir a estimativa incorreta das receitas discricionárias os acordos terão que caber no o orçamento isso provavelmente será feito através de um projeto de lei no congresso então pessoal vocês viram que eles estão tentando aí se acertar né referente a questão do orçamento e tudo isso é o que fez a causa de atrasar o pagamento 13º uma boa notícia é que um grupo vai conseguir receber esse 13º 13º a partir do dia 9 e esse grupo pessoal pertence ao estado de Minas Gerais tá olha só o governador Romeu Zema ele anunciou que dia 9 do 4 né começa o pagamento do 13º salário para os servidores públicos estaduais que não receberam no ano passado o estado de Minas vem sofrendo os servidores né com a falta de pagamento muitos estão recebendo os pagamentos atrasados né E isso o governo ele disse que teve a arrecadação frustrada devido ao fechamento dos comércios e que isso causou um dano aí para o governo e por isso teve todo esse atraso de pagamento aos servidores então ele falou que todos aqueles que não receberam em 2020 que foi mais de 9% do total né desses servidores públicos estaduais todos eles vão receber no dia 9 de abril então dia 9 de abril é um dia importante é a quitação do 13º salário para você meu amigo servidor que é de Minas Gerais que ficou sem o seu 13º ano passado por atraso do governo tá bom então foi anunciado isso já está em todos os jornais em todas as mídias né a gente espera que ele cumpra com a palavra dele paga de fato todo mundo no dia 9 de abril né e agora falando do 13º salário para os demais né e quem não é servidor e os aposentados e os pensionistas e o BPC Loas né como que fica esse grupo BPC Loas não tem 13º por enquanto para o 13º ser pago ao BPC precisa que aprovem as emendas e os projetos de lei que estão em tramitação e que nós estamos aqui fazendo nossa parte passando a informação para vocês e vocês compartilhando a informação ajudando né a mais pessoas conhecerem a causa nos ajudar a pressionar o governo para conseguir pagar né conseguir votar e conceder um benefício para o BPC o orçamento como vocês viram né os os demais grupos quem é aposentado pensionista os beneficiários a gente precisa guardar gente esse desfecho do orçamento o orçamento tava tudo certo aparentemente mas aí virou essa bola de neve essa discussão que tá no Congresso né porque não chegaram em um consenso fizeram um orçamento muito enxuto enxuto até demais né ou seja o orçamento que o Congresso aprovou não é suficiente para pagar né as despesas obrigatórias do Brasil não é nem para aumentar né porque a gente vai gastar mais com vacina gastar mais com saúde não é nem isso a gente tá falando as despesas que já sempre existiram e que o a Previdência que o governo precisa pagar então o orçamento ele foi feito de uma forma que não é a realidade e por isso o presidente Jair Bolsonaro vai ter que vetar alguns textos e eles estão tentando resolver ali entre eles ainda pelo que eu entendi quem sabe hoje até o final do dia eles concluam isso né para que a gente consiga ter aí a ótima notícia do décimo terceiro para todos de vez né e não apenas um grupo específico mas essas são as informações que eu quis compartilhar aqui com vocês hoje tá gente as coisas estão acontecendo bem devagar mas estão caminhando todo dia tá tendo reunião no Congresso todo dia algum deputado algum senador presidente da República ou que é o Jair Bolsonaro o ministro da economia Paulo Guedes vem se pronunciando trazendo os fatos aqui para a gente do que tá acontecendo né para a gente ter aí uma noção do andamento desse orçamento e juntamente do décimo terceiro federal que é para todos os aposentados pensionistas do Brasil inteiro então nós estamos aqui acompanhando tudo para deixar você bem informado como eu disse hoje prazo final da MPM 2021 e 2023 ou tem que votar ou tem que prorrogar por mais 60 dias e a gente tá acompanhando né e amanhã de manhã a gente traz as notícias aqui fresquinha para vocês falando se eles se pronunciaram se eles prorrogaram se não prorrogaram se decidir o orçamento se não decidir o orçamento tudo para você ficar aí muito bem informado bem conectado com o mundo da Previdência tá bom gente um beijo fiquem com Deus e espero vocês amanhã sete e meia aqui no canal com boletim NSS bom restinho de sexta para vocês que Deus abençoe e até amanhã